Música Olha só, a equipe do Espaço Hall aqui, lógico, sempre, essa é a Dai, braço direito do nosso querido Maurício Dutti. Dai sempre tá lá presente, recebendo a gente quando a gente chega, na correria. Eu tô o tempo inteiro, desde que eu cheguei, gente. Ó, pra vocês verem, a apresentadora nem teve tempo de comer, mas eu tô o tempo todo atrás dessa mulher, que mulher. É, eu tô o tempo todo atrás dela, eu consegui agora, ela veio no sambinha aqui, né, com duas bebidas que ela tá levando pra alguém, que eu não sei quem é. Olha só, você vai queimar meu filme, que eu cheguei aqui com dois copos. Ela chegou com dois copos? Aí eu vou sair com fama de bêbada. E é pra que esses copos? Só pra você. Não, é porque o outro é do Dutti. Ah, então tá vendo, ela tá trabalhando ainda, mas isso é carinho ou é trabalho? É carinho. E é cuidado. Então, Dai, já que a gente tá aqui, eu quero que você, primeiro, se tem alguma história engraçada com o Dutti, que você possa contar aqui no ar, que esse programa é uma homenagem ao nosso querido amigo, e falar como é trabalhar com o Dutti. Eu tenho certeza que você tem um carinho muito grande. A gente tá vendo o cuidado que você tem com ele, que é claro que eu sei que você não tá aqui por trabalho mais, isso aqui já não é mais trabalho, isso aqui é esse cuidado que você tem. Por isso você tá pra lá e pra cá. Você já desligou muito tempo de trabalho, mas você não consegue. Eu sei disso, dá pra ver nos seus olhos que você é o braço direto, você tá o tempo todo com ele. Conta um pouquinho disso pra gente. Cara, assim, eu tenho muitas histórias com ele, né? São quase 10 anos trabalhando juntos. 10 anos? Quase 10 anos. Então, assim, ele foi um cara que me abriu muitas portas. Ele me deu muitas oportunidades. Eu sou muito grata a ele por tudo isso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu entrei junto com outras 15 meninas pra fazer um trabalho de telemarketing. Aí eu fiz uma listinha, eu falei, caraca, eu tenho umas ideias aqui, isso e aquilo. Fiz uma listinha, cheguei pra ele e falei, cara, você pode me ouvir? Competência sua também, né? Na época, a gente trabalhava numa empresa que ele era diretor de marketing. Eu era uma simples assistente, assim. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, eu tenho essas ideias aqui, você pode me ouvir? Ele falou, claro. Me ouviu. Você deu oportunidade. Me deu oportunidade, a empresa, enfim, acabou. Ele me levou pra uma agência de marketing que ele tinha. E aí, de lá eu saí, fui pra uma outra empresa. Do nada, ele me liga. Tá, você tá onde? Eu falei, cara, eu tô em tal lugar. Ele vem aqui, eu quero você comigo, na minha equipe. E aí, isso e isso. E aí, a gente tem 5 anos de história no Espaço Hall. Né? Trabalhando juntos, numa parceria. Não só de trabalho, mas também de amizade. Ele é um cara extremamente leal. Ele é um cara muito carinhoso. Ele é um cara cuidadoso. Ele é fiel aos seus. Então, eu não tenho muitas palavras, assim. Eu perco um pouco as palavras quando eu vou falar dele, porque ele é um cara que tem um carinho muito especial. Né? Ele é meu chefe, mas é meu amigo também. Então... Ele é meio paizão de todos, né? Não digo pela idade, mas eu digo pelo cuidado que ele tem, né? Com certeza. Meus pais falam isso, né? Meus pais falam, cara, ele é seu pai. Ele faz um papel de paizão. Né? Então, assim, ele é um cara muito, muito, muito especial na minha vida. Eu sou muito grata a ele por todas as oportunidades que ele me deu, por todas as portas que ele me abriu. Todo o carinho que eu tenho por ele, assim, eu tento retribuir de uma forma muito genuína, né? Porque ele é um cara que merece toda a felicidade. Ele é um cara, graças a Deus, muito abençoado. A gente consegue ver pelas pessoas que estão aqui. É verdade, eu tô falando aqui, a galera entra, sai, entra e sai. A festa nunca tá vazia, gente. Caramba! Desde que começou de manhã, já tá noite. A festa não tá vazia nunca, não para. É incrível. Cara, a gente tem hoje aqui quase 400 pessoas, né? E, assim, basicamente 99% das pessoas que ele convidou vieram. E vieram... E amigos, amigos de verdade. E vieram com carinho, querendo estar aqui, querendo participar desse momento especial na vida dele. Escolhidos a dedo, né? Exato. E, assim, é engraçado porque ele é um cara que ele tem um leque de muitas opções, né? Ele pode chamar duas mil pessoas que vai lotar, mas ele escolhe a dedo. Escolheu, escolheu. Cada convidado, ele tem o maior carinho quando ele vai mandar mensagem para as pessoas, convidando. Quando a gente foi fazer a arte do convite desse evento, por exemplo, ele teve o maior carinho. Poxa, faz isso aqui, faz aquilo para a pessoa se sentir especial e tal. E ele mandou um a um, entendeu? Dando importância a cada pessoa que está aqui hoje. Então, ele tem muito carinho por todos que estão aqui. Eu tenho certeza que ele é um cara muito abençoado. Eu torço muito pela felicidade, pelo sucesso dele. Principalmente pela felicidade, porque ele é um cara que, pô, na minha vida, principalmente, ele foi muito especial. Continua sendo e eu tenho certeza que vai ser aí por muitos anos. Ah, que lindo! A gente consegue ver a emoção nos seus olhos. Parabéns para você também pela sua competência. Porque eu tenho certeza também que ele não ia te ligar se você não fosse competente. A gente consegue ver também como você corre para um lado e para o outro lá no Espaço Hall, quando eu vou trabalhar lá, que ele abre as portas. Agora vai curtir também. Agora vai curtir também. Agora vai curtir também, eu vejo você trabalhando. Então, parabéns também pelo teu trabalho. Obrigada. E, Maurício Dutti, receba, meu querido. Que zoe é essa na área. E claro, eu vindo do humor, quando eu avistei meu amigo Paulinho Serra, falei, cara, ele cansado ou não, chegando tarde ou não, porque chegou tarde, claro, tem um porquê, não poderia deixar de trazer ele pra dar essa entrevista, falando do nosso amigo em comum, como o nosso querido Maurício Dutti. Primeiro, cara, parabéns pelo teu trabalho, você tá fazendo um trabalho excelente, a gente tava conversando sobre isso, né, sobre a vida do artista, o quanto é bacana a gente ter um trabalho e gratidão por tudo que tá acontecendo e parabéns pelo teu trabalho. Fala um pouquinho do teu trabalho primeiro. Ah, eu tô aí sempre ralando pra caramba, né, cinema, tô com dois filmes pra lançar, vai que cola a gente tá gravando e agora eu mudei de lugar o meu comedy club, eu tinha um comedy club no hospital, agora eu tô no Barra Shopping. Vamos lá cobrir? Podemos ir lá cobrir? Lógico, claro, tá tendo comédia direta, vai num dia lá que seja só mulher, porque a gente tem noite. Fechou, já é, já é. Noite só de mulher, noite só de galera que mora em favela, então papo de favela, tem a noite que é só preto, só professor, noite de iniciantes, comediantes já consagrados, tentando trazer essa cultura da comédia pro Rio de Janeiro, São Paulo já tem mais de 30 comedy club e eu tô aqui sozinho, o único comedy club com bebida, comida, com aquele esquema de barzinho é o Rio Retro, é o novo Retro. Aí tem também o Da Vinci, que é um outro comedy e o Casa da Comédia Carioca, então a gente tá com bastante esforço trazendo a comédia pro Rio de Janeiro. Cara, isso é muito legal, já é, ó, fechado, hein, diretor? Vamos lá cobrir com o que zorra é essa e a gente faz uma brincadeira no palco, entrevista com a galera, vamos fazer uma parada maneira? É uma zona, vamos fazer uma... Vamos fazer uma zorra geral! Pra galera saber que zona é essa. É isso, fechou, tá fechado já. E aqui hoje, cara, a segunda feijoada que o Maurício Dutti tá fazendo, comemorando o aniversário dele e o que eu tava conversando o dia inteiro aqui, falando com a galera, primeiro falar do Maurício, dispensa comentários, o cara realmente excepcional, um amigo, um cara que cresceu muito e falar do carinho que eu sei que vocês têm, você tava trabalhando, você tava comentando aqui e veio mesmo assim, super cansado, fala do carinho que você tem, sua amizade com ele. Eu acho que se eu não viesse, ia dar ruim, porque ano passado eu não consegui vir por causa de trabalho e ele falou, pô, você falou que ia, tal, só que ele, diferente dos outros cariocas, né, ele quer que você venha mesmo, ele faz questão mesmo, ele convida mesmo, o Maurício é muito legal ver isso, porque às vezes no Rio de Janeiro, a pessoa fala, vai lá, se tu não for, tudo bem, a pessoa às vezes convidou, ela nem faz a festa, esquece de avisar que não vai ter mais, aqui não, cheguei, pegou o microfone, me anunciou, uma festa e é muito legal, isso, isso... Aquece o coração. A minha coração, porque o momento de todo mundo é tão superficial, o Maurício é um cara que olha no olho e fala com você de amigo pra amigo, isso é muito bom. É verdade, né, e o que você deseja pra ele, ele trazendo esse lance de volta, né, porque já existia isso na década de 90, de trazer essa coisa, de reunir essa galera, né, fazer um network e ao mesmo tempo trazer a amizade no dia do aniversário e tal, o que você deseja pra ele na passagem dele nesse universo e ele como pessoa também? É, eu acho que ele nunca deseja pra que ele não fique quieto, porque o inquieto é que constrói as coisas, a inquietude do marasmo, a pessoa que não consegue ficar parada, ela produz muita coisa, o Maurício consegue fazer isso como ninguém, então que ele continue produzindo e em breve tem umas novidades aí, a gente tá querendo fazer um grande festival de comédia lá no Espaço Hall, e se Deus quiser vai sair do papel, imagina uma tarde inteira de domingo, curtindo os melhores comediantes do Brasil, pensa nisso. É, sobre isso, olha, nós estaremos lá. Então, Maurício Dutti, receba, meu amigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri